O mundo anda muito louco Eu disse, taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Taca mãe pra ver se quica Taca mãe também E aí, eu escutei um berro Uma velha gritando, uma velha gritando Agarrada a porta da janela Eu venho a empurrando, eu venho a empurrando A velha aterrissou no meio da sala Te juro, por milagre, não empacotou Com medo do estivete, fui fazer minha mala Além de comprar sua velha não quicou Taca mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Taca mãe pra ver se quica Taca mãe também Taca mãe pra ver se quica Taca mãe pra ver se quica Taca tua mãe pra ver se quica Agora é a mão de gol Taca a mãe também Taca a mãe também Taca a mãe também Taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica Taca a tua mãe pra ver se quica Taca a mãe pra ver se quica Taca a mãe também Taca a mãe pra ver se quica Pra ver se liga, pra ver se liga, tá acabou também Tá acabou, tá acabou, tá acabou A velha não ficou, tá acabou, dá pra tua mãe Tá acabou, tá acabou, tá acabou também Tá acabou, tá acabou, tá acabou, tá acabou Tá acabou, tá acabou também, tá acabou Tá acabou, tá acabou, tá acabou